Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual é a relação entre o Islã e Jesus, por exemplo? Jesus, pra nós muçulmanos, ele é um profeta de Deus, assim como o profeta Muhammad, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé. Ele, pra gente, Jesus não é filho de Deus, Deus não tem pai, a gente ama Jesus, assim como a gente ama todos os profetas. Pra nós muçulmanos, Jesus não foi crucificado, Deus elevou Jesus aos céus, porque nós muçulmanos não acreditamos, como Jesus é um profeta de Deus, Deus não faria ele sofrer. Então Deus só colocou uma pessoa, colocou acho que Judas no lugar de Jesus e ele fez a imagem de Jesus nele e ele que foi crucificado, mas Deus elevou Jesus aos céus e Jesus retornará e a gente vai, não vai ser na nossa época, claro né, e a gente vai segui-lo. Entendi. É pecado pra um muçulmano falar expressões da religião católica que a gente usa muito no português. Tipo, nossa senhora. Sim, eu já vi minhas primas falando, nossa senhora, e depois bater assim na boca como se fosse... É, não tem esse negócio de bater na boca, acho que esse negócio de bater na boca é mais cultural, né? Entendi. Mas, é, a gente não pode usar expressões de outra religião porque acaba não compactuando com as coisas que a gente acredita, né? Entendi. E assobiar, por exemplo. Mas, mas quando acontece como uma interjeição e que não é... Não, aí você aconteceu, tipo assim, nossas ações são baseadas nas nossas intenções. Se você tem intenção de fazer uma coisa ruim, você ganha como se, você perde como se tivesse feito uma coisa ruim. Se chama, você ganha um seiet, que é um ponto ruim. Se você tem intenção de fazer uma coisa ruim e faz uma coisa boa, você ganha 10 hasanat, que são 10 recompensas. Se você tem intenção de fazer uma coisa, é, desculpa, fazer uma coisa ruim e faz uma coisa boa, você ganha como se tivesse feito uma coisa boa. Se você tem intenção de fazer uma coisa boa e faz a coisa boa, você ganha como se tivesse feito... Será que eu confundi? Não, mas eu consegui entender o que você tá falando. Consegui entender, mas na verdade é, a ação vale mais do que a sua intenção, é isso que você... Não, a intenção vale mais do que a ação. As nossas ações são baseadas nas nossas intenções. Então, na verdade, na verdade é assim... Você fala, ai, nossa senhora, ai, tipo, você falou, força da expressão, é claro, ai, você não vai pro inferno por causa disso, né? Porque, tipo, foi algo voluntário. Como você deu o exemplo lá da água pro cachorro, por exemplo. Se a pessoa, é porque é muito difícil a pessoa considerar isso uma coisa ruim, mas vamos lá. Se a pessoa considera, ai, eu vou fazer isso porque vou dar uma água aqui pra ele, como se fosse algo ruim. E na verdade aquilo foi uma coisa boa, mas a ideia dela era fazer uma maldade... A intenção. Vale como maldade. Vale a intenção. Ainda que aquilo tenha surtido como um benefício, mas você foi movido por um sentimento ruim. Então, vale o seu sentimento. É isso? As nossas ações são baseadas nas nossas intenções. Agora, você deixou bem complexo agora. Sabe? O que você faria? Tipo assim, ó... Uma coisa ruim numa intenção de coisa boa. Não, por exemplo, assim, ó. Eu não gosto de comida japonesa. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Tá. Eu não gosto de comida japonesa. Aí eu penso assim... Sei lá, eu quero fazer uma maldade com a Yas. Eu falo assim, ah, é? Também vou comprar comida japonesa pra ela. Só que ela adora comida japonesa. Eu amo, obrigada. Entendeu? Isso. Aí, assim, a minha intenção era ser muito má. Eu vou ser muito... Ela tá com fome? Hahaha. Vou pedir uma coisa bem ruim pra ela. Comida japonesa. Aí ela chega e fala... Nossa, Cris, obrigada. Eu adoro. Só que a minha intenção era ruim. Vale mais a sua intenção. Vale a intenção. Então, eu acho que vale a intenção. Entendeu? Eu acho que vale a intenção. É que eu dei um exemplo muito simples. Sim. Entendeu? É que não fui eu que pedi. Ainda bem. Mas tem alguém contando essas recompensas que você mencionou? O quê? Essas 10, 10, 10 recompensas. Sim, então, porque o que vai acontecer? Todas essas recompensas que a gente ganha, qualquer coisa que a gente vai fazendo na vida, vai somando pra gente poder alcançar. Porque o paraíso são sete níveis de paraíso. E dependendo de quantos você vai somando no final, você vai alcançando lugares melhores, né? E tem reencarnação? Não. A gente não acredita em reencarnação. Que fica no paraíso... A pessoa morreu, acabou... Na verdade, a gente tá vivendo um sonho. Quando a gente morre, a gente acorda do sonho. E a partir daquele momento é a realidade. E a partir daquele momento vai começar o dia do júcio final. E aí vai ter dois caminhos. Paraíso e inferno. Eu sei que é um assunto... A gente já tá encerrando aqui. Mas eu sei que é um assunto meio ruim. Mas por que, por exemplo, existe um cemitério islâmico? Ah, tá. Legal. Porque nós, muçulmanos, rezamos em direção à Meca. Então, quando um morto vai ser enterrado, ele é enterrado na direção da Meca. Por isso que tem cemitérios islâmicos. Porque todos os corpos são enterrados na mesma direção, em direção à Meca, que é a direção das nossas orações. Nos cemitérios normais, não tem isso de... Esse cuidado, né? Essa preocupação. Fora que também, na hora do enterro, existem alguns procedimentos. O corpo é lavado. A gente não é enterrado em caixão. É enterrado em tecido, em volto de tecido. Então, existem alguns protocolos que acontecem quando a pessoa morre. Entendi. E por que são os homens que levam? É, geralmente eles carregam o corpo, né? Ah, porque mulher carregar? Não sei. Entendi. Não tem nada escrito sobre isso. Não, porque é pesado, né? Entendi. Acho que normalmente são os homens mesmo que... Que levam? Ah, tá. Em todas as... Tá bom. Só tinha essa dúvida mesmo. Mas a gente tem o cemitério islâmico de Guarulhos, né? Sim, tem. O Natal pra vocês não diz nada. Não. A mesma coisa, diz alguma coisa pra você esse minha festa de hoje? Não. Então, aí não diz... É, não. É porque eu não sabia se tinha alguma... Se era a data de alguma coisa. Só que pra você poder entender que toda Páscoa, Natal... Tem uma outra dos sete dias... É, quando vocês ficam sem comer frango, carne... Carne vermelha, né? Isso. Qual que é? A Semana Santa. A Semana Santa. Todos os feriados islâmicos a gente não comemora e não... Porque não faz... Não muda a sua vida em nada. Não, é porque a gente não acredita no que é dito, né? Porque no que vocês acreditam. É a mesma coisa nos nossos feriados islâmicos. Também não compactuam com as coisas que as pessoas de outras religiões acreditam. E o calendário islâmico é diferente, né? O nosso calendário é o lunar. O calendário que a gente usa aqui é o gregoriano, que é o solar. Então a gente usa o calendário lunar e ele, a cada ano, ele cai 10 dias. Diminui 10 dias. Olha que coisa diferente. Que coisa doida. E todos os dias são de 29 a 30 dias. No calendário gregoriano tem de 28, 29, 30, 31. Entendi. E tá em que ano agora? 1.444, se eu não me engano. Olha que... Dá pra pensar que... É muito doido pra mim. É uma conta muito diferente. É. Por exemplo, na Arábia Saudita eles usam o calendário lunar. E aí o que que vocês... Você tá no ano 1.400... Mas eu, a gente usa o calendário gregoriano. Porque a gente tem o 2021 depois de Cristo. E a gente tem... Pra vocês, o que que é o antes disso? O que que veio antes desse 1.400? Não, a gente acredita tudo que aconteceu. A gente acredita em todas as passagens de todos os profetas. E o profeta Mohamed foi o último profeta. Que ele fechou todos os profetas. Então a gente acredita de todos. Jesus, tudo que aconteceu com Jesus. Abraão, Moisés. Toda a sequência. Eu sei, mas eu digo... Porque a gente tem o ano tal antes de Cristo. Aí pra vocês, essa... Esse ano tal antes de Cristo. A partir da Régira. A gente começa a contar que foi quando o profeta Mohamed, que é paz amizade de Deus, fez a passagem dele de Maca pra Medina. Aí a gente começa a contar a partir daquela data. E esse ano pra vocês era qual ano nosso? Você tem alguma ideia desse cálculo? Não. Então, 1.444 equivale a 2021. Mas o ano de vocês não é um pouco menor que o nosso? Não. Então, é menor. Porque foi a última religião, por isso. A gente tá em 1.444 e... É menos do que 2021. Mas se o ano é mais curto, não teria que ser mais anos? Mas tá diminuindo, é isso? Não. Eu quis dizer que o calendário lunar... Por exemplo, não é janeiro. Todo mês vai ser janeiro. Vai bater com o mesmo calendário que o lunar. Ele sempre vai cair 10 dias. Tem 365... Tem a mesma data... Mesmos dias. Só que sempre vai ser... Por exemplo, o Ramadan, esse ano foi em maio. Ano que vem, não vai ser... Foi dia 15 de maio, por exemplo. Ano que vem vai cair 10 dias. Então, vai ser dia abril. Final de abril, por exemplo. Entendeu? Entendi. Isso que eu quis dizer.